Fala galera, Shkarrant na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez galera, estou aqui pra mostrar que nem sempre, o melhor, a melhor defesa é o ataque, né? Geralmente aí, isso acontece, né? A melhor defesa é o ataque, a galera quer sair atacando todo mundo, mas eu discordo desse ditado. Pra mim, o melhor ataque é a defesa. E vocês vão entender o porquê nesse vídeo, mas vou pedir você deixar o like. Não esquece, o like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Galera, o top 1 me atacou duas vezes, tá vendo aqui, ó? Eu perdi a primeira e ganhei a segunda. Então eu fiquei curioso, né? Porque, como vocês sabem, a minha Heineko, cara, ainda tá muito fraca. Ela não tá num nível bom, ela tá com 106k ainda, tá muito fraca, mas já tá no campo, já tá aí dando trabalho, né? E galera, eu resolvi olhar a partida e cheguei à conclusão que o melhor ataque é a defesa, rapaz. Não tem jeito. Olhem essa batalha, galera. Olhem essa batalha. Que coisa linda de se ver, rapaz. Nem eu acredito que tinha ganho. Olha isso aqui. Deixa eu botar a velocidade máxima aqui. Ele começa com o Shinji, né? Pra dar aquela retirada de fúria, diminuir a velocidade de recuperação. O Akazechine, galera, já chega arrebentando a minha Haribel. O Arzen também aqui já deixa o timezinho um pouquinho complicado. Foi, beleza. Agora é a Shiro. Lembrando que a Heineko tá naquele naipe, galera. 106k, vermelho ainda. O equipamento tá dourado. Ela tá muito... Mas muito fraca mesmo, cara. Muito fraca. Especialzinho da Neriel. Mas nada demais. A partir desse turno aqui, galera, é que começa a verdadeira batalha. Olhem isso aqui, cara. Ele vai vir atacando com tudo, né? A recuperação de HP. Show de bola. Show de bola. Aí tá vendo? Encheu o especial do Akazechine. Aí deu o especialzão aqui, a Neriel. E o Akazechine chegou e fez o quê, galera? Simplesmente matou a minha Neriel. Ou seja, eu perdi basicamente aqui quase que todo o meu ataque, cara. Quase que todo o meu ataque. O resto que sobrou aqui, eu pensei, cara, não tem como ganhar. Como que eu ganhei isso? O resto aqui é muito fraco. Entendeu? Mas... A vida sim, essa sim, é uma caixinha de surpresas, né, galera? Olha isso. Galera, um detalhe muito importante. Não sei se aqui vai dar pra mostrar. Vamos ver... Não congelou, porque tô no segundo round ainda. Ele tem a Rukia. Show. 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 Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar. Galera, olha pra front e olha a taxa de cura da front. Olha o HP da Inoue. Beleza? Presta atenção aqui embaixo no HP da Inoue. Olha o quão pouquinho subiu, cara. Praticamente não subiu a vida dela. Por quê? Porque eu tô usando tanto a Lisa, que tira 25, quanto... Também aqui... Cadê... Ué? Ah, tá. Tá a cor. Tô usando a Lisa, quanto usando a Heinecourt também. Ambos diminuem aí a velocidade de recuperação de HP. Então, praticamente não recupera HP quase nenhum, cara. Quase nenhum. Muito top. Como vocês podem ver aí, eu tô com a arma da Rukia, né? A Rukia de Natal, do ano passado. No último Natal aí, já consegui pegar a arma dela. Show de bola. Agora vai limpar a da back. Ela limpa a da back e a... A Heinecourt já limpa alguma coisa aí também da front. Até então, galera, eu falei... Pô, não é possível, cara. Não venci. Ainda tá muito, muito recente pra poder vencer. Entendeu? Mas, cara, eu fui me surpreendendo cada vez mais, galera. Sendo sincero. Me surpreendi muito com a minha front. Principalmente com a Heinecourt, que tá muito fraca ainda. Beleza, Lisa. Só que aqui não vai ter o combo, né? Porque a Heinecourt tá com silêncio. Show, me curei. Lembrando, galera, que eu tô com toda a minha front intacta e somente uma personagem técnica na backline. Top. E ele vai batendo, galera. Ele vai batendo, vai batendo, vai batendo. Só que não se criou muito, não. Beleza, ó. O front dele aqui, ó. Já foi. Beleza, menos a front. E toma. Agora começa a brincadeira. Olha a proteção aqui da Heinecourt, como é que tá? Tem a proteção do boneco de neve. Tem aqui também o escudo dela, cara. Beleza. Ah, ele tentou, né? Só que agora ele tentou com a minha Sodee, que é minha terceira personagem com maior ataque. Minha Sodee no Shirayuki, né? Aí deu de cara aqui com um paredão aqui, galera. Ficou um paredão, cara. Um paredão muito forte aqui. E, galera, detalhe que isso aqui, cara, é tipo assim, praticamente não tem ataque nenhum, cara, nesse time. Praticamente não tem ataque. Eu fico só, apanho bastante aí, upo e continuo. Eu pensei que talvez aí durasse até mais round do que esse, né? Mas o time começou a morrer. O time dele, né? Depois que eu dei especial também com a... No caso, a Heinecourt, ficou muito mais complicado pra eles, cara. Principalmente pro Prince, que usa muito a Heinecourt. Ele abusa muito. Esse é o porto seguro. Cadê? Foi. Galera, a Matsumoto matou no finalzinho, cara. Tem noção? Eu destruí aqui, ó. Neliel. Aizen, Kazechin. Um ataque muito forte na fronte. Ichigo, Camelô, Barga. E também aqui a Inoue. Tá absurdo, cara. Absurdo de forte. Esse negócio aqui, espero que vocês tenham gostado da partida, né? O resultado assim, tipo, foi totalmente inesperado pra mim também. Quando eu perdi a Haribel e perdi a Neliel, eu falei, caramba, acabou, perdi. Só que... Não, galera. Não. Eu ganhei. E não me atacou mais. Isso aí que é importante, cara. Ele não atacou mais, tá bom demais. Beleza? E é isso aí. Se você gostou, se você curtiu aqui a batalha, não esquece do like. Seu like é muito importante mesmo, galera. Pra ajudar meu canal a crescer. Cada vez que você deixa o like aí, o YouTube recomenda meu vídeo, meu canal, pra uma outra pessoa que ainda não conhece. Então aí, deixa o likezão. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí pra não perder nenhuma novidade. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.